Oi gente, boa noite, né? Tudo bem com vocês? Espero que sim. Se não tiver, vai ficar se Deus quiser e ele há de querer. Gente, lembrando que hoje vocês vão ouvir só minha voz, porque o celular deu pane de novo, né? Muita coisa que é armazenada e tem horas que o celular não aguenta. Mas amanhã eu vou dar uma limpeza nele, né? E vou voltar a gravar os vídeos normalmente, se Deus quiser. Gente, vamos falar sobre o vídeo da quezeira de ontem, né? Sobre aquele absurdo que tá acontecendo ali. Tanta coisa errada. E simplesmente fica por isso mesmo, né? Em plena pandemia, antes de ontem a mulher fez... Antes de ontem um vídeo, né? Na verdade. Porque foi bem antes. Ela fez churrasco, recebeu pessoas na casa. Gente, não é época de tá recebendo ninguém na casa da gente. Pra isso, tem tanto tempo ainda pra gente fazer isso. É, não é, gente. Não é tempo, não é época de você andar fazendo festa de aniversário. Você ficar fazendo churrasco. Isso é irresponsabilidade. Engraçado que ainda tem os índios, né? Que são escritos dela. Que simplesmente aplaude e acha lindo, acha maravilhoso, acha normal. Ai, é interior nada a ver, gente. Por isso pessoas do interior não ficavam doentes. No interior aqui do Ceará, gente, tem pessoas que nunca vieram na cidade. Há muito tempo não vinham na cidade. E estão infectadas. As pessoas acham que é mentira, sabe? Acham que é brincadeira. Mas só vão cair na realidade quando morrer alguém. Eu vou deserlogar sim, né? Porque quando acontecer uma coisa pior com eles ou com alguém da família deles. Aí que eles vão se tocar da irresponsabilidade. E pra completar, gente, ontem recebeu a mãe dela. Recebeu a avó. Foi pegar na cidade. Sem máscara. Sendo que a avó dela tá no grupo de risco. E a mãe dela também, talvez esteja, não sei qual é a idade da mãe dela, que também não é tão nova, não. Usa roupa de gente jovem, mas não é jovem. E interessante, gente, não pensa nem na avó, né? Que já é uma pessoa de idade. Não pensa nem nisso. E fez aniversário, recebeu visita. A mãe dela se agarra com o menino. Meu, gente de Deus. E depois que vira resenha, acha ruim. Cadê o YouTube, gente? Que não vê esse tipo de coisa. Isso sim é errado. Qual o exemplo que uma pessoa dessa tá dando? Nenhum. Se acha digital influencer. Mas digital influencer de quê? De coisa errada? De coisa ruim? Só se for. Gente, é cada absurdo que acontece naquele canal. Tem gente que diz assim. Ai, você só fala... Não, não. A pessoa que assiste o nosso canal sabe que todo dia tem resenha diferente. Não só nela. É porque, gente, ali é muita coisa errada. É muita contradição. É muita... É um absurdo, né? Gente, eu fiquei passada. O pessoal se agarrando, se beijando. Em plena pandemia. Será que a queijeira e a família dela acham que é imune? A culpa não só é dela, não, gente. A culpa é da mãe. Do marido. Da própria avó, né? Porque ela é uma senhora de idade. Mas ela parece ser uma pessoa lúcida. E a pessoa não tem consciência. Não tem consciência que a doença tá aí. É um vírus, né? Muita gente tá morrendo por causa disso. E as pessoas estão se fazendo de cega, né? Como a queijeira se fazendo de... E ainda tem... A queijeira, gente, é a mal culpada dela. Sabe por quê? Porque ela faz isso. E ainda tem a cara de madeira, né? Eu tenho o nariz de madeira. De colocar aqui no YouTube pra todo mundo ver. E o mais engraçado que eu acho... É que tem pessoas que ficam aplaudindo. Dizendo que a gente tem inveja. Eu vou ter inveja de coisa errada. Mas me poupe, nos poupe. E se poupe, tá? E ela é uma debochada, gente. Vocês viram ela dizendo que a mãe dela, que era avó, que ganhava presente. Ali sim, era avó. Eu senti assim, uma piadinha, como se fosse pra mãe do marido dela. Sabe? Eu senti que fosse uma alfinetada. Né? Eu achei que fosse. Achei não, eu tenho certeza que é. E outra coisa, gente. Ela pensa que a saúde dela tá em dia? Que nada. Com aquele nariz fungando daquele jeito. Ela pensa que ela não tem problema respiratório. Que tem horas que a gente vê o vídeo dela. Que a gente fica assim com a angústia. De ver o tanto que aquela mulher respira ruim. E ela tá pensando... Tu tá pensando, queijeira, que tu não tá no grupo de risco? Você está no grupo de risco, sim. Tá? E o teu filho também tá no mesmo caminho. Gente, é muito imprudência. É muito irresponsável. Ela é muito irresponsável. Pra não dizer outra coisa, né, queijeira? Pra não dizer outra coisa. Você é irresponsável pra ter conteúdo. E põe a vida das pessoas em risco. Mas imune tu não é. Tá bom? Imune tu não é. Você só vai se aquietar. Tu só vai se aquietar depois que acontecer uma tragédia anunciada na tua família. Ah, você tá jogando praga. Não, gente. Eu não tô, não. Ela que tá procurando isso. Todo mundo tá vendo o que tá acontecendo no mundo. E a mulher se acha que a menina dos olhos de Deus... Não, a menina dos olhos de Deus não mente. Tá? Não é falsa. Não é... Não é... Não vive uma vida que não existe. Tá bom? E outra coisa. A mãe dela também diz que ela é a menina dos olhos de Deus. Menina de Deus somos todos nós. Deus não tem escolha. Deus não escolhe você por religião. Tá? Gente, é ignorância demais. É muita ignorância. Ah, e a falta de informação? Não. Não é não, gente. Que ela tá 24 horas na internet aí... Fazendo um monte de fake. E não se informa. Claro que ela tá informada, gente. Claro que ela sabe de tudo. Ela tem televisão. Ela não é mais nenhuma criança. Tá? Ah, e ela é nova. É nova, mas não é burra, gente. É nova, mas ela não é tão nova assim. Ela foi... Aí falam... Ah, e é nova. Mas não foi nova pra dar o negócio pra ter dois filhos novas, né? Pra... Pra arranjar um homem com 16 anos de idade. Ou era 15? Não, gente. Ela... Ela arrumou, foi bem mais cedo. Sabe por quê? Porque ela se separou com 16 anos. Mas pra isso não é, né? Pra... Pra formar um cenário. Entre outras coisas. É isso, gente. Esse foi o vídeo. Achei simplesmente absurdo. Que eu fico até sem palavras, tá? É uma coisa que me revolta muito. Sem falar dos maus tratos com os animais. Que aquilo ali é outra coisa. Que alguém deveria, gente. Tomar alguma providência. Os queijos mal feitos, né? Ela acha que porque ela não tá gravando mais os queijos... Ela acha que ela não vai ser punida por isso? Quem tiver os videozinhos gravados, gente. Ela vai ser punida sim. Ela não pensa que ela... Não vai ser que ela vai. Pois é isso, dona queijeira. Você cuida da tua vida que tu não tá imune, tá bom? Você não tá imune. Gente, é... É... É sem noção demais a mulher. Se eu fosse dizer o que eu pensava dela aqui... Não iria... Não iria dar certo, né? Não iria. Eu tenho que me policiar... Em relação a isso. E tudo coloca a Deus no mundo... Na boca dela. Tudo... E sendo que ela não faz o que... O que Deus manda. Que Deus é verdade. Deus não é mentira. Tá bom? Gente, termina daqui o video, tá bom? Se vocês gostarem, dá um joinha. Se inscreva no nosso canal. Que eu vou agradecer imensamente, tá? Beijão. Até o próximo video. Fiquem com Deus. E aí Tchau Obrigado.